É isso mesmo pessoal, neste vídeo trago uma forma totalmente legal e gratuita de instalar e ativar de forma permanente o Microsoft Office 365 totalmente atualizado. Quem acompanha-me aqui no canal sabe que eu já trouxe outras formas de instalar e ativar o Microsoft Office 365, mas sabemos como tudo na vida as coisas mudam. Por isso resolvi trazer este método atualizado para vocês. Este método é totalmente grátis e legal. Vamos utilizar o sistema de parcerias da própria Microsoft para obtermos uma licença gratuita. Então, sem mais demoras, vamos lá para o passo a passo. A primeira coisa a fazer é verificar se têm alguma versão mais antiga do Office instalado no vosso PC. Se tiver, desinstalem antes de avançarem para o procedimento. De seguida, irão clicar no link que eu vou deixar na descrição e irão ter a esta página do programa de parcerias da Microsoft. Vocês terão que criar uma conta de desenvolvedor aqui na página da Microsoft. Aconselho a criar uma conta do zero e não utilizarem uma conta antiga. Aqui nesta página, vamos então selecionar o nosso país. Depois, aqui no lugar de empresa, podem colocar o vosso nome se não tiver uma empresa. Escolhe o idioma e depois você tem que aceitar aqui os termos do programa de desenvolvedores da Microsoft 365. Feito isso, podem então clicar em próximo. Depois, aqui iremos escolher a opção projetos pessoais. Próximo. E você irá selecionar esta opção aqui que diz equipes da Microsoft ou então Microsoft Teams. Basta selecionar, clicar em salvar. De seguida, clique em próximo. Aqui iremos então selecionar a região, neste caso Europa. Depois, o nome de utilizador e iremos criar uma senha. Certo? Agora aqui vocês irão colocar o vosso número. De telemóvel. Irão receber no vosso telemóvel um código. E esse código, então, vocês terão que colocá-lo aqui neste campo. Depois, basta clicar em configurar. Um passo bastante importante, pessoal, é que vocês têm que guardar este e-mail de administrador que vos aparece aqui. Este e-mail é bastante importante para depois conseguir instalar as aplicações. Apontem no bloco de notas ou num caderno, mas este e-mail é bastante importante porque é o e-mail de administrador. E é com ele que nós vamos conseguir, então, a licença gratuita do Office 365. Feito isso, pessoal, agora vocês abram uma nova janela e entrem no site office.com. De relembrar, pessoal, vocês irão iniciar sessão com o e-mail que vocês criaram. O e-mail de administrador. Não é aquele que vocês usaram para entrar no programa de desenvolvedor. É aquele que vocês colocaram no bloco de notas. Feito isso, vamos só clicar na seta para avançar. E agora temos aqui a opção instalar aplicativos. Vamos clicar e vamos em aplicativos do Microsoft 365. Então, agora é só aguardarmos que seja feito o download dos aplicativos do Microsoft Office 365. E, pessoal, eu sei que este vídeo vai te ajudar. Por isso, peço que deixe um like e compartilhe com os seus amigos. Dessa forma, você também ajuda-nos a continuar a trazer conteúdos de qualidade como estes para vocês. Um pormenor, pessoal. No meu caso, não foi pedido até agora, mas pode ser necessário que vocês instalem a aplicação da Microsoft, que é o Microsoft Authenticator. Eu vou deixar também na descrição o link da aplicação. Vocês têm que fazer o download dessa aplicação e depois é só apontar o telemóvel para o QR Code e irá, então, avançar para o procedimento. Se for pedido. No meu caso, não foi pedido, mas vamos aguardar para perceber se depois, quando formos colocar a conta novamente, se será necessário ou não. Instalação concluída. Agora, vocês irão abrir um documento do Word ou Excel e vamos agora efetuar login com o e-mail de administrador que nós guardamos no bloco de notas. Vamos aqui em cima, então. E também entramos com a mesma palavra passe que nós criamos lá atrás. Se formos agora aqui em Account, podemos verificar que já temos, então, uma licença gratuita do nosso Microsoft Office 365, através do programa de desenvolvedor da própria Microsoft. Espero que tenham gostado e que este vídeo tenha sido útil. Se tiver dúvidas, deixe um comentário aqui em baixo e inscreva-se no canal para receber mais novidades como esta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.